O maior ganho com a consultoria foi a gente conseguir organizar os nossos processos aqui, que muitas partes nem existiam, né? A gente sabia que tinha necessidade, mas não sabia muito por onde começar. A gente tinha organizado as coisas e o que a gente já conseguia evoluir já tem dado um bom resultado. A Gás Imóveis é uma imobiliária no interior de São Paulo, cidade de Indaiatuba. Temos 13 anos de mercado, aproximadamente, empresa familiar. Começamos com uma imobiliária de lançamentos. O mercado mudou em 2016, 2017. Nesse período, tivemos algumas alterações de foco, mas atualmente estamos trabalhando forte com lançamentos, principalmente em móveis de linha econômica. A gente tinha uma dificuldade de conseguir orientar melhor a equipe, os corretores, o processo de vendas. Ficava muito cada um fazendo da sua maneira, mas a gente percebia que alguns tinham mais sucesso, outros mais dificuldades. A gente tinha muito isso alinhado de como poder colocar um processo padrão mesmo de atendimento. Eu falei, olha, nós conhecemos a DNA através de uma abordagem que nos fizeram. A DNA entrou em contato com a gente. Quando a gente ouviu a proposta e conheceu, achamos que era interessante, que era o que a gente precisava e, de certa forma, a gente nem sabia. E a gente acabou decidindo contratar. Foi um processo bem interessante. A gente ainda está finalizando, mas as reuniões que a gente fez com a consultoria, foi sempre bem produtivo. É interessante abrir os nossos olhos para coisas que a gente tinha enxergado. As expectativas para a implantação do projeto estavam em a gente, de fato, conseguir implantar algumas coisas que a gente até sabia que precisava ser feita, mas não sabia exatamente como fazer. Não tinha muito foco de colocar aqui em prática. E eu acho que o grande ganho com a consultoria é realmente você ter alguém pegando na sua mão e te ajudando a implantar, trazendo experiência do que tem dado certo em outras empresas, em outras faças. Então, acho que isso foi bem importante e ajudou a gente a realmente conseguir colocar em prática. Os resultados obtidos são bem interessantes. A gente ainda tem algumas coisas a serem implantadas, então a gente crê que o resultado vai ficar até melhor. Mas já foi bem significativo. A gente tem corretores da equipe que estavam performando mal. E agora, com esse processo que a gente conseguiu implantar, só a parte que a gente conseguiu implantar já foi suficiente para trazer excelentes resultados. O maior ganho com a consultoria foi a gente conseguir organizar os nossos processos aqui, que muitas partes nem existiam. A gente sabia que tinha necessidade, mas não sabia muito o momento de começar, como fazer, para ir prático. Acho que o maior ganho foi esse. Organizar as coisas e o que a gente já conseguiu organizar e evoluir já tem dados resultados. Com certeza, a gente indica a DNA para outras empresas. No nosso caso aqui foi bem interessante, contribuiu bastante, conseguiu cumprir com aquilo que foi proposto. E eu acho que todos que tiveram oportunidade devem sim contratar uma consultoria de vendas. ADMINISTRAS ADMINISTRAS